Não sei não, viu? Mas quando começa a ratear nessa idade, é que nem motor de carro, sabe? É porque tá pifando, é que logo, logo vai parar. Vira essa boca pra lá, menina. Nós já fizemos tudo que podia ser feito, né? Você ligou pro doutor Paulo pra ele mandar os exames diretamente pro outro médico quando ficarem prontos? Claro, e assim que ele receber, ele vai ligar pra dizer o que que é. Se Deus quiser, se Deus ajudar, eu tenho certeza que não vai ser nada grave. É, pode ser que não seja, né? Mas, é sempre bom a gente ficar prevenido, né? Mais de 80 anos, a gente nunca sabe... Ai, tá me machucando, pai. É pra machucar. Você para com esse baixo astral em cima do meu pai. Porque eu não vou admitir mais esse tipo de gracinha. Tá entendendo? Para! Ih, viu? Tá pensando o quê, hein? Que ele vai viver o quê? 200 anos, né? Ficar pra semente? Eu ainda vou pegar essa menina de jeito. Poxa, eu tava numa festa, vó, por isso que eu cheguei tarde. Mas eu tava com o celular, era só vocês terem ligado, eu via correndo. É. Agora ele está bem, meu filho. Ele tomou o remédio e dormiu em seguida. Depois acordou assim um pouco tonto, mas já bem melhor. Aí dormiu outra vez. Agora eu só vou chamá-lo na hora do almoço. Isso não é nada não, vó. Eu tenho certeza, isso não é nada. Agora já está tudo bem, meu filho. Tá? Graças a Deus. Vó, eu vou dar uma saída. Mas eu tô na área, qualquer coisa me chama. Tá bom, meu filho, que Deus te pague. Mas agora vai ficar tudo bem. Vai. 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 Vá. 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 E a que horas você pensa que você pode sair para um sapo? Eu só tenho que estar arrumada nessa bagunça aqui e nós podemos ir. Ótimo. Expedito está aí embaixo. Nós vamos todos almoçar juntos. Sabe o que eu estava pensando, Helena? Vê se eu tenho razão. Estava pensando em dar uma mexida no Expedito. Mexida. É, eu queria, assim, urbanizá-lo. Vê se você me entende. Nós vamos ter um desfile de moda no fim de semana lá no hotel, não vamos? Vamos. Estava até pensando aí também. Ah, ótimo. Faz muito bem. Aliás, todos vamos. Então, eu estava pensando que era uma coisa boa do Expedito ver. Eu queria oferecer a ele, assim, as coisas boas e que nos dão alegria na vida, como um desfile de moda bonito, um bom conserto, um restaurante bom, uma comida agradável, um livro. Enfim, eu acho que ele vai aprender rapidinho. Porque não tem nada de burro, não, hein? Ele é bem espertinho. Porque meu medo era esse, gostar de homem bonito e burro. Deus me livre. Já está bom. Posso fazer tudo o que fazia antes. Não é assim, não, senhor. Tem que tomar cuidado, papai. Mas o médico já me deu alta. Não deu alta coisa nenhuma. É. Ele disse que você ainda tem que tomar um pouco de antibiótico e depois ele dá alta para você. Fora, eu não estou sentindo nada. Pois é. Mas nos deu um susto muito grande. Então, agora vamos devagar. Não é assim, senhor? Vai sentar hoje aqui ainda, ficar quietinho. Está bem? Não vai sair. E amanhã, não é, mamãe? Amanhã o senhor retoma o seu ritmo normal. Está bem? Me tratam como um velho. Um trapo. Que isso, meu bem? Escute, olha, nós vamos almoçar daqui a pouquinho. Você vai ficar lá, vai sentar à mesa conosco e você vai tomar aquela sopinha bem gostosa que eu preparei para você, tá? Mas antes eu vou dar um banhinho em você. Vai me dar um banho. Ou me trata como velho, ou me trata como criança. Assim não dá, não é? Pelo amor de Deus. Vem, meu bebezinho, vem tomar banho. Eu não posso tomar banho sozinho. E, dê um seguro, dê um seguro. Eu achei muito interessante a sua aula, Santana. Eu acho que a gente devia incrementar mais essas aulas participativas, interdisciplinares. E os alunos adoram. Vocês viram, estavam todos assim empolgados, né? Até o Fred, que realmente é um aluno mais tímido. Ele se soltou, desinibiu. É, eu reparei. Está mais participativo esse ano. Você sabe que até aprendi a dançar. Olha a professora aqui, a Raquel. Imagina, aquilo foi uma brincadeira. Lamento deixá-las, mas preciso correr. Entro na outra escola daqui a meia hora. Até amanhã. Eu vou com você, Adelaide. Tchau, Adelaide. Bom, tchau pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até amanhã. Você bem comentou as suas férias em Fernando de Noronha. Fernando de Noronha, Santana. Olha só. Mar, sombra, água fresca. Nossa. Uma bela companhia feminina cheia das piores intenções. E todo aquele paraíso à nossa disposição, pode? É. Namoradinha nova? Ah, só uma bela amizade. Ah, eu estive pensando em dar uma saída aí. Sei lá. O que é que você acha? Tomar um drink? Aí você me conta um pouco das suas férias e ainda as mar... Olha, minha querida, você sabe que eu adoraria desfrutar da tua companhia, mas acontece que eu tenho um compromisso. Inadiável. Fica pra outra vez, tá bom? Tá bom. Tchau. Tchau. Tchau, professor. Tchau. Esse aí chegou com a corda toda. Os alunos disseram que ele já começou o ano em cima de todo mundo. É, ele é um excelente professor. É exigente, sem dúvida, mas muito competente. E aí, Santana? Será que esse ano vocês se entendem? Difícil. O Lubato, quanto mais velho, mais ardido. Mas não dizem que é assim que é bom? Ardido como pimenta? Sei lá, depende das circunstâncias, né? Ai, ai, ele sabe que eu arraso uma asa por causa dele, mas ele adora fazer o estilo que não tá nem aí. Bom, eu vou até a cantina, se quer alguma coisa? Eu não quero nada, acho que eu vou tomar mesmo, é um café. Escute, a Helena ainda tá por aí? Tá na sala dela. Tá ótimo. Obrigada, viu, irmão? Tchau. Tchau. Santana! Ah, não. De jeito nenhum. Não, 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 não. Não. Santana, eu já tinha pedido isso pra você, não é possível. Imagina se entra um aluno aqui, ou pior, o pai de um aluno. Mas eu coloquei... Não, 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 não. Não, 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 não. O Lobato me deixa nervosa, eu tô ansiosa. Ele tem a capacidade de me deixar tremendo da cabeça aos pés. Desculpa. Foi só um molinho pra animar. Eu já encerrei minhas atividades hoje, Helena. Não, minha amiga, você tá aqui dentro ainda, dentro das dependências da escola. Desculpa. Isso não vai acontecer outra vez, desculpa. Você sabe que... Você sabe que eu tô falando isso pro teu bem, sabe? Pro teu bem. Já foram todos? Acho que sim. O Lobato acabou de sair. E vocês dois? Nada. Ele acabou de me contar que passou as férias dele na companhia de uma belíssima mulher. Quer um consolo? Encontrei hoje com o César, de novo, lá no restaurante. Hoje? Foi. Eu tava buçando com a Lorena, com o expedito. Praga. E aí, como é que foi? Ah, e como é que foi? Não foi nada. Como é que foi? Ele bancando o superior, aquele jeito dele. Gentil e distante. Falar com a noiva. Com a noiva. Tão lá, combinando os preparativos pro tal casamento. Mas vem, vamos com calma, né? Ele até que conversou muito com você na festa, lá na casa dele. Conversou. Cheio de ironias indiretas. Indiretas também. Você vai fazer o quê, hein? O que fazer? Não vai fazer nada. O que eu vou fazer? Implorar a atenção e o amor desse homem? Eu não. Não, não. Não tô falando pra você implorar esse amor, não. Porque isso realmente é muito humilhante. Mas eu acho que eu... Vai, luta. Vai lá, posta todas as suas fichas. O que você disse pro seu homem até agora, hein? Como é que você se comportou diante dele? Eu vi lá na festa. Uma lady. É. Uma senhora recatada, satisfeita com a vida. E aí, se entregue. Se rasgue. Declara, vai, fala pra esse homem o que você sente, o que você espera, o que você deseja. Tem que ser melhor. Gente, vocês foram assistir a uma comédia? Não, não. Não conseguimos chegar no cinema, né? Rolou um atraso, não é isso? Aí ficamos lá, andando pelo shopping, jentamos, mas cinema que é bom nada. Eu sei que essa coisa é gravidez. Cinema agora deu pra me cansar, pai. Ficar duas horas sentada, realmente. Ah, imagina quando esse barrigão estiver grande, de verdade. Então, por que vocês vão contar essa piada pra gente? Minha, não estou sendo desmedida, já dá piada, não. É que o Diogo tá querendo me levar num motel, e a gente tá... Um motel pra quê, mamãe? Pra quê? Pra variar um pouco, ué. Romance, um pouco de romance não faz mal pra ninguém. Não é porque a gente casou que vamos perder o espírito de aventura, sogrinha. Desculpa, Silvia. Vocês, por exemplo, depois que casaram, nunca foram num motel? Não, nem antes. Silvia, isso não é verdade. Nós fomos uma vez, sim. Mas tinha uma filha enorme e você desistiu, né, Fran? Não, mas é claro, olha, tinha uns dez carros na frente. Não há tesão que resista, né? Não tô dando razão, pai. É, pois é. Mas ainda tá em tempo, né? Não é isso? Bom, gente, dá licença, viu? Bom, boa noite, a gente vai pegar uma caminhada agora. Burro, meu Deus. Eu acho que eu também vou, porque... Amanhã cedinho tem uma reunião. Boa noite. Boa noite. Ah... Mãe, dormindo aí no sofá? Por que que não foi dormir na cama? Filha, não é que eu queria ver o filme, seu pai queria dormir. Vim ver aqui na sala, mas não aguentei dormir. Dorme aí no sofá, depois é que estamos ajudando a coluna, hein? E você tava onde? No hotel, Costela? Hum, não. Tava aqui na cobertura da Lorena, sabia? Eu, a Lorena, Expedito e Vidinho. Comemos alguma coisa, bebemos um champanhezinho e inventamos uma brincadeira de esfilar. Mãe, foi super divertido. Ah, Liz, você não acha que você tá bebendo demais, não? Que isso? Ui, pudesse eu, não? Mas agora você com essa ligação aí com a Estela. Ah, eu ouvi falar tanta história dela, de festas, de homens. Muito folclore, mãe. Sabe, a Estela fica lá, sozinha, com aquela bichona do Eugênio. Praticamente nem sai da suíte do hotel, sabia? É, mas é justamente na suíte do hotel que ela é pronta. Hum, fica tranquila, Dona Irene, que aquilo lá parece mais um convento, sabia? Ela está tão influenciada pelo amor que sente por aquele padre. E agora deu até pra fazer caridade, sabia? É, outro dia eu fui sair com a Estela, mãe, e ela deu uma nota de 100 reais pra uma mulher que tava pedindo esmola. 100 reais? 100. Nem a mulher acreditou, veio correndo atrás da gente pra devolver achando que ela tinha dado por engano. Nossa, que mulher honesta. Ah, mãe, que mulher honesta o quê? Burra, idiota, isso sim. Ué, 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 vou dormir. Boa noite, mãe. Boa noite, minha filha. Doris. Fala. Toma cuidado. Com o quê? Bebida, com sexo. Aquela tua menstruação que atrasou me pôs pra morrer. Hum, mas às vezes atrasa mesmo. Não você, porque você é um reloginho. Hum, às vezes os reloginhos também atrasam. Mas tem muitas doenças por aí, Doris. Antes as pessoas morriam de medo da AIDS, então todo mundo se protegia. Agora, eu tenho lido no jornal, as pessoas começaram a relaxar achando que a doença acabou. Ok, pode deixar. Eu vou me cuidar. Boa noite, mãe. Boa noite, mãe. Como você deve ser... competente? Eu sou mesmo. Eu sou uma profissional bastante competente. competente. Muito mais do que você imagina. Me deixa em paz. Vou... Senta aí, minha. Não é essa cadeira que você tanto quer. Então senta aí e me escuta. É verdade. É mesmo? Pois eu tinha um professor da universidade que dizia... Quanto mais seus pacientes se sentirem encantados por você, mais acreditarão no tratamento. Esse encantamento, no seu caso, é fruto da sua competência indiscutível e notória, é claro. Aliado a um charme que você não pode negar. Pelo menos é o que eu ouço das suas pacientes. Não, mas não dizem que essa aqui é a combinação perfeita para o sucesso? Competência e charme? Já que o assunto é competência, nós temos que pensar na contratação de alguns profissionais. Alguns setores aqui do hospital estão muito sobrecarregados, Onofre. Nós temos que fazer uma relação das deficiências de cada setor e avaliar as prioridades. Bom, como eu já tinha falado com você, Onofre, eu acho que eu vou precisar de mais uma pessoa na minha equipe. Ótimo. Eu fiz uma análise do nosso quadro de médicos residentes. Tenho observado de perto o trabalho da doutora Luciana. Eu acho que ela é a profissional mais competente que nós temos no momento. Obrigada, doutor César. É uma grande honra fazer parte da sua equipe. E como a doutora Laura pretende tirar alguns dias de férias por causa dos preparativos do casamento, Eu acho que nesse período a doutora Luciana poderia participar e acompanhar mais de perto o nosso trabalho. Muito obrigada, doutor César. Muito obrigada mesmo, viu? E essa é a combinação mais do que perfeita, né? Competência, charme e beleza. Sem dúvida. Rodrigo, eu não quero mais discutir com você. Eu só vim aqui pegar esses papéis pro seu pai. Se você quiser falar com ele, ele tá na sala dos médicos numa reunião. Não faz essa cara de boa moça, Laura. Fina, elegante, simpática, companheira, compreensiva. Que a mim você não engana. Realmente eu tenho sido compreensiva demais, sim. Eu tenho tentado compreender você. Compreender o seu comportamento. Essa raiva que você tem por mim. Meu Deus, eu fico... Eu fico tentando encontrar uma explicação pra tudo isso, mas eu não consigo. Não consegue? Mesmo? Você vai mostrar pra você o que você fez? A maneira como você se comportou? Do que você tá falando? Da sua cara de pau? Do dia em que você foi lá em casa, na casa da minha mãe? Naquele réveillon, você já era amante dele. E não respeitou a minha mãe? Foi lá pra tripudiar, pra agredir? Tudo isso com esse seu ar de boa moça? Não foi nada disso. Fez minha mãe sofrer? Ela já sabia que você ia pra cama com ele e você foi lá com essa cara de santa? O casamento do seu pai com a sua mãe já tinha acabado. Eles ainda estavam juntos somente por causa da doença dela. E você ajudou a piorar. Você. Você já tentou se colocar no lugar da minha mãe? Já pensou na humilhação que ela sofreu? Tendo amante do marido dela na casa dela, se fazendo passar pela boa moça. Mas no fundo, no fundo, torcendo muito, muito pra que ela morresse logo, pra entrar no seu lugar. Isso não é verdade, Rodrigo. Você ajudou ele a matar a minha mãe? A partir daquela noite, a minha mãe só piorou. A partir daquela noite, ela nunca mais se recuperou. Você ajudou a matar a minha mãe? Você tá louco? Sabe qual vai ser a minha vingança? É que ele vai te usar. Igualzinho ele fez com ela. Quando você deixar de ser amante pra virar esposa, ele vai arranjar outra. Vai botar aí, ó, no seu lugar. Você pode apostar comigo, Laura. Uma mais nova. E mais... Mais gostosinha do que você. E eu... Eu vou assistir a tudo isso de camarote. Eu vou bater palmas. Muitas palmas. Você sabe que eu sou capaz de sentir pena de você. Eu odeio você. Eu odeio você. Não acredito. Eu não acredito. Quer dizer que a boa moça, fina, elegante, simpática, companheira, compreensiva, finalmente tá deixando suas emoções aflorarem. Mais palmas. Eu quero assistir isso. Você merece. Eu devo confessar que essa sua atuação de boa moça deve ter convencido muita gente. Você nunca pensou em fazer teatro, Laura? Aqui, seu louvor. Teve uma tontura. Cambalhou. E se eu não seguro, ele cai ali mesmo, no calçadão. Ainda bem que não aconteceu nada de grave, né, dona Flora? Não, não é nada, não. Eu estou bem. Não foi nada. Mas sabe o que é isso? Isso é gripe mal curada. É, ele vive abusando. Abusa do ar-condicionado, abusa do banho fora de hora. E talvez não tenha ficado totalmente curado da infecção. Ele teve uma infecção urinária brava, Dias Mali. Precisava ver. É, tem que cuidar. O que foi desta vez, hein? Ah, minha filha, é você? Olha, o seu avô passou mal, teve uma tontura. Eu pedi pro Amadeu chamar seu pai. É, só que o papai não está em casa e o Amadeu podia ter ajudado a senhora. Precisava me tirar lá de cima e fazer esse escândalo todo? Mas eu não mandei chamar você. Seu avô teve uma tontura. Eu mandei chamar seu pai porque eu... Tá, 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 tá. Chega. E aí, vô? Como é que você está se sentindo? Ah, eu estou bem, sim. Não se preocupe, eu estou bem. Como assim está bem? Quer dizer que você não teve nada, é isso? Foi uma tontura, eu já disse. Não, o vô agora vive tendo tontura, né? Até demente está ficando. Vô, desse jeito vai ter que ir pro hospital, vai ter que ficar internado, sabia? Não vai ser preciso nada disso. Ele não está demente coisa nenhuma. Ó, até mais, sabe? Caduco, ranzinza, cego, velho, surdo. Daqui a pouco o vô vai estar fazendo xixi nas calças, vai ter que usar fraldinha. Não diga isso, Dóris. Isso não é verdade. O que é isso? Tem um pouco de paciência, Dóris. Não se mete, Mali, por favor. Ah, vamos parar de discutir, né? Você anda muito nervosa, minha filha. Ai, meu Deus, vocês não me dão um minuto de sossego. Vocês querem o quê? Olha, se a senhora quiser, Dóna Flora, eu e o Amadeu ajudamos a senhora. Não, não, não. Muito obrigada, Marli, mas não é preciso. Nós já podemos subir, meu velho? Ah, claro que sim. Então vamos andando devagar. Vem, vem, vem que eu te ajudo. Cuidado, cuidado para não se esborrachar aqui no chão. Ai, ai, vô. É para segurar no meu braço, não é para apertar, não. A esposa, a esposa. Obrigada, Marli, obrigada, Amadeu. De nada, Dóra Flora. De nada. Essa saudadeza é minha. A filha encheu a cara dela de bolar. Olha como é que eu estou. É, mas eu vou contar para o senhor Carlão e para a dona Irene como essa menina está tratando os avós. Eu vou... Vê se vocês sossegam um pouco, que eu tenho mais o que fazer do que ficar atrás de vocês, viu? Não precisa se preocupar, Dóris. Muito obrigada pela sua ajuda. Mas agora eu posso tomar conta do meu marido. Não é para ficar ofendida, não, vó. Estou falando isso para o bem de vocês, sabe? Tem que ter um pouco de juízo e um pouquinho mais de consciência, sabe? De que vocês atrapalham, gente. Vocês dão preocupação para todo mundo. Ah, e por favor, não atendam telefone nesta casa que não seja para vocês, sabe? A Renatinha ontem me ligou me convidando para uma festa imperdível e a senhora não me deu recado. Ah, minha filha, eu anotei tudo num papelzinho. Ah, é? Cadê? Cadê esse papelzinho? O que adianta, sabe? Se não pode ajudar, não atrapalhem. Gente, eu perdi uma festa maravilhosa. Dessas que acontecem uma vez por ano, vó. Sabe por quê? Por causa da cada o que isso de vocês. Gente, pera lá, sabe? O papai e a mamãe aí se virando, se matando. Vocês dão muito trabalho e muitas despesas também. Não, o vovó agora com esses tiliques, né? Só de remédio para uma fortuna. Mas eu dei dinheiro para o seu pai. Ah, vó, não serve para nada. Você acha que o quê? Que dando 100, 200 reais serve para alguma coisa? Serve para pagar todas as despesas que vocês dão? Ei, que mundo vocês vivem? Tem que se ligar. Ah, mas a gente ajuda no que pode, Doris. A gente está sempre comprando alguma coisa no supermercado, pagando alguma conta de telefone, de luz. É, vó, mas não serve para nada. Gente, vocês dão muito mais despesas do que posso imaginar, sabia? Não, agora o vovó vive doente toda hora, né? Não, já pensaram numa coisa? Já pensaram quando morrer? Vão ser enterrados aonde? Já pensaram nisso? Não, não, não falei morte, pelo amor de Deus. Não. Tem que falar, vó, tem que falar. Não estou aglorando, não. Estou sendo prática. Sabe, tem que pensar nisso quando você está vivo. Para não morrer, ainda deixa dívidas para os outros pagarem, não é? Ei, tem que ter consciência de que morrer, ó, gasta dinheiro, vai dinheiro. Os pãezinhos dão. Ah, não quero mais. Comecei hoje meu dia com o pé esquerdo, sabe? Vou lá para o hotel tomar café. Não fica assim não, dona Flora. Olha, fica calma. Eu vou buscar um copinho d'água para a senhora. Sérgio, Sérgio, por favor, me ouve. Eu prometo, Sérgio, eu juro, eu juro por tudo que é mais sagrado. Eu vou mudar, eu vou mudar. Ah, a gente vai fazer essa viagem, a gente vai ter todo o tempo do mundo para conversar, para se entender. Eu sonhei com isso, Sérgio. Eu preparei essa surpresa uma semana. Você não tinha que ter preparado coisa nenhuma, Luísa. Você não podia ter sonhado com nada disso. Nós conversamos. Essa viagem é justamente para a gente dar um tempo. Um tempo para a gente pensar. Um tempo para a gente tentar salvar o nosso casamento. Será possível que você não entende isso? Mas, Sérgio, nós podemos pensar isso tudo juntos. Eu juro, eu vou ouvir tudo que você for me dizer. Mas, por favor, não me deixe aqui sozinha. Com essa sensação de abandono. Com essa sensação de que você está indo embora e que está se separando de mim. Por favor, Sérgio, não me deixe aqui sozinha. Para com isso. Você não percebe que não está ajudando nada agindo dessa forma? Você tem que parar de agir assim. Totalmente por impulso, sem pensar nas consequências. Você tem que aprender a me respeitar. A respeitar a nossa relação. A respeitar o que nós combinamos. Mas eu respeito, Sérgio. Eu respeito, mas eu te amo. Eu te amo. Por favor, Sérgio, não me deixe aqui. Deixa eu ir com você, Sérgio. Por favor. Não, Elô. Eu não quero passar o resto da minha vida com uma mulher que age sem raciocinar. Sem pensar nas consequências. Ainda mais usando como desculpa quem me ama. Eu não quero esse tipo de amor para mim. Não quero. Mas eu sei, Sérgio. Mas eu vou mudar. Eu prometo. Eu vou mudar. É uma questão de tempo. Eu não tenho culpa se eu gosto de você, Sérgio. E se a única maneira de agir que eu conheço é essa. Para com isso, Elô. Gente, por favor. Vocês precisam se controlar. O que está acontecendo? Tem alguma coisa que eu possa fazer para ajudar vocês? Eluísa, vai para casa. Eu preciso pegar esse avião. Não, 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 Sérgio. Por favor. Não, Sérgio, não me deixa aqui, Sérgio. Deixa eu ir com você. Eu estou falando sério. Eu quero ir com você, Sérgio. Me leva com você, por favor. Vocês não preferem conversar em um lugar mais reservado? Eu sei. Por favor. Na verdade, eu sempre sou esse modelo fotográfico, sabe? Maniquim de passarela. Eu sei que é difícil por causa da minha altura. Mas assim, para fazer fotos, campanhas publicitárias. E eu levo jeito. O que você acha? Bom, eu acho que você beba jeito, Sérgio. Muito jeito. Você sabe que há muito tempo que eu não faço essas reuniões? Sinceramente, eu não me lembro a fim da última vez. Mas eu me lembro. Nossa, Estela, que três dias depois de ressaca, mas sem conseguir tirar o pé da cama. Tão bom assim? Está vendo? Eu realmente preciso proporcionar aos meus amigos mais esses momentos de glória. Ah, mas você também se diverte. É, mas eu confesso que eu me divertia mais. Ultimamente, eu não tenho conseguido achar muita graça nas coisas. Não estou dizendo que falta ter ânimo para realizar a próxima festa? Isso. Oi, Nuzel. Oi, Nuzel. Oi, Nuzel. Tudo bem? Tudo ótimo. Adora estar aí? É só procurar pela maior aglomeração masculina que você encontrar. Com certeza, eu estou lá. Ah, está ali. Viu? Oi, Estela. Olá, Vindinha. Dóris. Que espetáculo. Eu, Nuzel. Está me dando um mole. Mas, olha só, sua mãe ligou duas vezes e disse que não consegue falar com seu celular, que você não atende, porque é para você ligar para ela. Que saco. Tá bom, tá bom. Obrigada, Vindinha. Obrigada, Vindinha. Obrigada, Vindinha. Obrigada, Vindinha. Está alegrinha, hein, mulher? Opa, homem bonito, champanhe luxo, não é para ficar triste, não é, amiga? Isso mesmo, agora, olha só. Não fica dando mole para todo mundo, não, viu? Seleciona. Tá? Qualquer coisa você dorme aqui no hotel, tá? No meu apartamento. Obrigada, amiga. Obrigada. Tchau, tchau, tchau. Vindinha, por que você não fica mais um pouco? Ai, eu preciso voltar para o Nick Bar, Estela. Ai, você precisava se divertir mais um pouquinho, né? Vindinha, mas eu me divirto naquele bar, você não tem noção, é animadíssimo. Beijo. Beijo, vai lá, animada. Fala, mãe. Que barulho é esse aí? Tem festa? Não, 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 só uma reuniãozinha, só isso. Ô, Doris, você vai chegar muito tarde? Não sei, talvez durma por aqui mesmo, no hotel. Teu pai está uma arara com você. Claro, foi contar para ele a maneira como você tratou teus avós. Ele não gostou nem um pouco, né? Mãe, ó, pede para o pai dormir. O mal do pai é sono. Doris, eu estou falando sério. Não, eu quero... Mãe, amanhã a gente se fala. Beijinho, Dorirene, beijinho. Doris. Doris.